Fala galera, sejam todos aí mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Palpites do Futebol Oficial Separei galera os 7 jogos, tá bom, pra gente tá analisando e mandar os palpites, tá, dos melhores mercados aí Pra gente tá investindo aí para amanhã, dia 29 aí de janeiro de 2022, sabadão Eu já vou pedir a você que já deixa teu like aí no vídeo, se você ainda não for inscrito já se inscreva também no nosso canal Dá essa força aí, ativa também todas as notificações no final do vídeo, galera Eu vou deixar também o bilhete pronto pra você fazer com 2 reais, com 3 reais, beleza Sem mais delano galera, se você já deixou seu like, já se inscreveu Vamos agora aí tá analisando o primeiro jogo Bem galera, o primeiro jogo, a gente vai aqui pela Superliga da Suíça, né Temos aí a volta da Superliga da Suíça Jogo vale aí pela 19ª rodada, a equipe do Zurique, feita da equipe do Cevete Vocês vão ver que o time aí da casa tá com 40 pontos na primeira colocação O time visitante tá na quinta com 25 Galera, esse jogo é excelente pra gente tentar aí over goals, beleza E analisando aqui galera, é o confronto direto entre esses dois times Vocês vão ver que nos últimos 5 jogos, 4 dele aí saiu mais de 2 goals e meios e ambas, beleza Então a nossa primeira opção aqui pra gente tá investindo aqui nesse jogo vai ser no mercado mais de 2 goals e meios, beleza A UDD que eu sempre recomendo é acima de 1.50 E galera, um pouco mais arriscado, a gente vai aqui também Tá apostando aí no mercado de ambas as equipes pra tá marcando aí nesse confronto, beleza Já deixa teu like, vamos pro próximo Próximo jogo galera, temos aqui o Campeonato Paulista Jogo válido aí pela 2ª rodada, São Bento enfrentando a equipe do Palmeiras Galera, esse time do Palmeiras aí, eu acredito que vença esse confronto, beleza Então aqui a gente vai mais de 2 goals e meios, um pouco arriscado, beleza E a gente vai tá apostando aqui também na vitória aí do time de fora, o Palmeiras, beleza Já deixa teu like, já se inscreva também no canal, vamos pro próximo jogo Outro jogo aí, excelente galera, também aqui, né, pela Superliga da Suíça Jogo válido pela 19ª rodada, Young Bison enfrentando a equipe de Lugano A classificação geral, vocês vão ver aí com os dois times, a equipe da casa tá na 3ª com 32, tá E 2 pontos a menos aí na 4ª com 30 pontos, vem a equipe visitante Vocês vão ver aqui que no confronto direto galera, são jogos aí que tem grande possibilidade, né De a gente assistir mais de 2 goals e meios aí nos jogos, no confronto direto entre esses dois times, beleza Então a gente vai tá investindo aí mais de 2 goals e meios nesse confronto, tá Um pouco mais arriscado galera, a gente vai também tá deixando o mercado aí de ambas as equipes pra tá marcando, beleza E a nossa terceira opção pode ser aqui no time da casa pra tá vencendo aí esse confronto, beleza Vamos pro próximo Nosso próximo jogo galera, agora a gente vai aqui pela Liga Jumpiru lá da Bélgica, tá Jogo válido aí pela 25ª rodada, Ciclè Brugge enfrentando a equipe do West End O time da casa é favorito, vocês vão ver aqui na classificação geral A equipe do Ciclè Brugge tá aí na 7ª posição com 34 E a equipe aí visitante, o West End, vem aí na 15ª com 24 pontos O confronto direto galera, vai ser a nossa base aqui pra gente tá mandando palpite pra esse jogo Pra vocês verem aqui ó, no confronto direto nos últimos 5 jogos aí entre esses dois times 4 dele bateu o mercado de ambas e saiu aí pelo menos 2 gols nesse confronto, beleza Então a gente vai aqui deixar o palpite, ambas as equipes pra tá marcando, tá pagando super bem, beleza Vamos também tá deixando aí o mercado mais de 2 gols e meios, beleza galera, pra esse confronto, tá bom Já deixa teu like, vamos pro próximo Bem galera, outro jogo também excelente, mas esse jogo já chama a sua atenção É jogo de Copa lá de Portugal, né, temos aí a final entre Benfica e a equipe do esporte Vocês vão ver galera, outro jogo excelente O sabadão é recheado de jogos bons, beleza Pra você ver aqui o confronto direto, nos últimos, dois últimos jogos aí entre esses dois times Galera, a gente assistiu mais de 2 gols e meios, beleza E assistiu também o mercado de ambas E como vocês podem ver, são dois times que vem pegando gols, vem fazendo também, beleza Nos últimos jogos, então galera, a gente vai aqui deixar o palpite pra esse confronto aqui O principal mercado vai ser no mercado de ambas, tá bom A gente vai pra ambas as equipes marcar nesse confronto Vamos tá arriscando também no mais de 2 gols e meios, beleza Lembrando, é um jogo aqui bem parelho, tá, entre os dois times Pode ser também um jogo ande, beleza Mas a gente vai deixar o mais de 2 gols e meios, tá E ambas as equipes pra tá marcando, vamos pro próximo Bem galera, nosso próximo jogo O jogo é aqui, lá pelo Campeonato Carioca A equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do Flamengo A equipe aí, visitante, é muito favorita, tá galera Mas esse time aí do Volta Redonda, galera Vem marcando aí, em quase todos os seus últimos 5 jogos, beleza Da mesma forma, a equipe do Flamengo também Vem pegando alguns gols aí nos seus últimos jogos, tá E o confronto direto, vocês vêem aqui, que a equipe do Flamengo leva a melhor Em todos os últimos 5 jogos, o Flamengo levou a melhor sobre o Volta Redonda Então o nosso principal mercado aqui, pra gente tá investindo aqui nesse jogo Eu acredito que vai ser no mercado mais de 2 gols e meios, tá galera Um pouco arriscado, pra equipe aqui do Volta Redonda Tá jogando dentro da sua casa A gente vai também, tá deixando o mercado de ambas as equipes pra marcar Tá pagando super bem E a nossa terceira opção aqui, pode ser no Flamengo Pra tá vencendo esse confronto, beleza Já deixa teu like, vamos pro próximo Bem galera, outro jogo também excelente, tá Aí pelo Campeonato Carioca, a equipe do Vasco Enfrentando a equipe do Boa Vista Galera, a equipe do Vasco vem pegando gols aí Em todos os seus jogos, né Tanto dentro como fora de casa Mas vem fazendo também E esse time aí do Boa Vista É um time galera, como vocês podem ver Nos últimos 5 jogos Só não marcou no jogo aí contra o Santo André Beleza, então galera, é o seguinte Pra esse jogo, a gente vai arriscar também no mercado aqui de gols Vamos aí, mais de 2 gols e meios, tá galera E pessoal, por a equipe do Vasco Vem pegando aí alguns gols Tanto dentro como fora de casa Vou também tá deixando aí o mercado De ambas as equipes, tá Pra tá marcando também nesse confronto Vou pedir a você que já deixa teu like Já se inscreva também no canal Vamos agora aí para o bilhete Bem galera, desde já vou pedir a vocês Que ainda não deixou o like no vídeo Dá essa moral pra gente Deixa teu like aí Se você ainda não for inscrito Cara, se inscreva no nosso canal Deixa teu like Ativa também todas as notificações Se puder deixar um comentário abaixo Também no vídeo Vou ficar muito agradecido Galera, é o seguinte Nosso bilhete pronto Vou deixar esse daí Beleza, valendo ODD 2.46 E já vou pedir a você Deixa teu like Já se inscreva também no canal Um abraço a todos E ótimos greens lotivos Star We Line We Obrigado.